Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo diferente agora, tá? Acabou de vazar um áudio da Patrícia Ramos, tá? Que é essa aí da frente aí que vocês estão vendo, falando da Kay, cara. E assim, pesado, tá? A gente vai escutar o áudio aqui de aproximadamente um minuto dela falando isso daí, lembrando que foi vazado, tá? Não esperava, tava saindo o áudio do microfone dela, mas não tem imagem, tá? Enfim, mas vou soltar aqui e bora ver. Gente, o fã-clube daqui tá me macetando. Eles vão chegar ali na frente e vão te bater. Tá me macetando. Tchau, obrigada. Gente, mas ela é escrota, ela tem que ir sentando, pô. E essas pessoas que são fãs dela, são escrotas também. E é isso aí. Uma mulher, ela é muito escrota, cara. Nossa, é bizarro, né? Me tem no pau, hein? Mano, caraca, cara. E não desce do salto. Mano, se ela chega pra mim me chamando de garota, aí teve gente que falando assim, ah, é por causa da idade, porque ela é 9. Eu tenho a mesma idade que ela, pô. Isso é questão de ter noção. Ela não tem noção. Pra mim, ela é uma adolescente de 15 anos. A cara dela é de nojento. Eu, eu senti... A cara dela é de nojento. Gente. Bom, então isso aí foi o áudio, tá? Que eu tô mostrando aqui pra vocês. Aconteceu aí após a transmissão ser encerrada do BBB Taon, né? Que é o podcast, né? É um podcast lá que o Eliminado participa. No caso, o Fred, né? Do Desimpedido, estava participando. A transmissão foi encerrada. E o áudio vazou, né? O áudio ainda estava saindo. Não cortaram ali o áudio, né? E aí, rapaz. Isso aí pegou, viralizou. Tá viralizando no Twitter. Inclusive, né? Já subiu ali hashtag nos trends ali de, né? Patrícia respeita a Kay. Os fãs da Kay já estão lá na frente do Projacla esperando a Patrícia sair. Estão querendo pegar ela pra bater mesmo, viu? Ou pra pelo menos chegar uma satisfação de um jeito não muito amigável, creio eu. Então, assim, o bicho vai pegar lá. E se a gente tiver imagens e mais informações sobre esse caso, claramente a gente vai trazer aqui como a gente já fez uma vez na Fazenda, né? Que rolou aquele rebuliço todo da Deolane lá, da família dela, querendo tirar ela da casa. A gente trouxe aqui sempre as imagens de fora da casa. Agora não será diferente. Se a gente conseguir, a gente vai trazer com toda certeza, belezinha? Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Qualquer novidade, dá uma olhada aqui no canal. Fica de olho aí, porque qualquer novidade eu vou trazer os próximos vídeos. Tá bom? Até lá.